Só que maravilha, depois de alguns dias de calor, olha a chuva aí, voltou de novo pra nós, olha aí pessoal, as plantas agradecem, chuvinha maravilhosa Depois de algumas semanas de muito calor, finalmente, chovendo pra nós, que maravilha As plantas ficam lindas Com a chuva Olha só aí Os plantas estão Até mais pisosa, devido A chuva Então aí você aproveita e já mete o dedão no like aí, pessoal Se você está chegando no vídeo, se inscreve no canal também pra ajudar nós aí Vamos estar postando mais novos vídeos aí, pessoal Tem várias plantas no quintal Vamos estar falando de uma Por vez Nome, como cultivar Beleza? Então, grande abraço aí Valeu Fui